Descomplica a Arquiteta com Graça Brenner, estreia hoje aqui no Feminíssima, mas a Graça já é nossa velha conhecida, não é Graça? Muito, muito bom te ter de volta. A Graça é uma profissional incrível, que fala a nossa língua, não é? Que eu acho que isso é o mais importante, além de ser uma pessoa maravilhosa, que eu adoro. Graça, bem-vinda, né? Nossa, agradeço imensamente o convite, e nós já vivemos aí um tempo, né, Carmen? Muito, né? Com Arquitetano com Graça Brenner, quem não lembra, né? Quem não lembra, e a Graça que fez vários estúdios meus da sociedade libanesa, né? Isso aí, lá no Feminíssima, ainda quando a gente estava lá na sociedade, e é um amor antigo, né, Carmen? Muito, muito antigo. E o Bom Filho é Casa Retorna, é o que eu brinco, né? A gente não consegue ficar muito tempo, gente, longe, né? A gente tem que dar um tempo, mas estamos voltando aí, com um quadro bem legal, Descomplica Arquiteto, onde a gente vai trazer aí tendências, novidades, vamos facilitar a vida, tá? Por quê? Porque o objetivo da arquitetura é simplificar as coisas, a gente tem que simplificar. Sem dúvida. Nada daquelas coisas difíceis, né? E eu vou mostrar, trazendo aí nesse quadro, que arquitetura é pra todo mundo, gente, é acessível, né? Vamos falar a língua... As pessoas, quando falam em arquiteto, já imaginam gastos, assim, astronômicos. Não, gente, hoje nós temos aí produtos inovadores, tecnologias, tendências, pra facilitar a vida dos nossos clientes. Não, e tu vai dar todas as dicas aqui, né? Mas é claro, gente, no Descomplica vai ser isso, tá? A gente vai... A gente tá propondo aí um quadro bem dinâmico, né? Onde você também pode nos mandar dúvidas, que a gente vai responder. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre antenada em tudo que tem de novidades no meio da arquitetura. E é o nosso papel. Nós, como arquitetos, somos especificadores, né? Não, e agora, com essa pandemia, as pessoas todas reconheceram essas casas, não é? É impressionante como as pessoas quiseram fazer obra. Eu sou uma que fiz um monte de coisa dentro de casa. E que aí, com a pandemia, as pessoas viram como a casa é importante, gente. Qual é o melhor lugar do mundo? É a casa da gente. Então, se a gente não tem conforto dentro da nossa casa, né? Imagina, hoje as pessoas estão vendo como é importante ter uma boa cama, como é importante ter um bom projeto de iluminação, como é importante ter um sofá confortável, uma sala confortável, né? Então, o luxo é a gente investir na casa da gente. E hoje o mercado aí, depois da pandemia, a arquitetura, ela veio com uma nova linguagem, né? A arquitetura, ela tá muito mais acessível. Sem dúvida. Porque as pessoas, hoje em dia, a gente não tá assim naquela de colocar tudo fora. Não existe mais isso, gente. É tudo a sustentabilidade. É a gente aproveitar as coisas que já tem dentro de casa, dando mais qualidade. Então, nada disso de tá jogando tudo fora, gente. Não é mais assim, né? Então, assim, ó. A considerem como um presentão do Feminíssima e da Grácia Brenner, da arquitetura, que está dando pra vocês, que são essas dicas dessa profissional incrível, toda semana, pra gente aprender, colocar em prática, não é? Isso aí, gente. Vamos aproveitar o que a gente tem dentro de casa. Vamos valorizar, agregando qualidade e bem-estar. E aí que tá o papel do arquiteto, tá? Trazer esse olhar e mostrar pro cliente que hoje a gente pode, sim, pode chamar um arquiteto, pode reformar. E mudou muito o conceito da arquitetura, gente. Hoje a arquitetura, ela é humana, né? Ela é humana. A gente enxerga. Hoje o arquiteto, ele tem outro olhar. E depois da pandemia, então, tudo mudou. Mais ainda, não é? Humanizar os espaços. Então, assim, ó. A partir da semana que vem, tudo contigo. Vou passar a bola pra ti. Pode deixar, tá, gente? E quem quiser ir mandar seus questionamentos, suas dúvidas, a gente vai botar depois os contatos. Manda, gente, que eu tenho o maior prazer de trazer aí, de responder. E com todo carinho, né? E tá sempre à disposição aí, né? Porque esse é o nosso papel. Trazer tecnologias e mostrar as tendências. Perfeito. Semana que vem, então, te espero aqui. Então, semana que vem, a partir da semana que vem, formalmente, aberta a temporada. Descomplica a arquitetura. Descomplica a arquiteta com graça Brenner. Beijo, gente.